A segunda etapa do programa Minha Casa Minha Vida, que ampliou para 2 milhões e 400 mil moradias até 2014, foi tema do programa Café com a Presidenta desta segunda-feira. A presidenta Dilma Rousseff destacou que nessa fase serão construídas mais de 100 mil casas para as famílias que moram em municípios com até 50 mil habitantes. Nessa nova etapa, nós vamos construir 107 mil casas nas cidades pequenas do país, com até 50 mil habitantes. As casas vão ser construídas em mais de 2.500 municípios, principalmente do norte e do nordeste, onde vivem as famílias mais pobres que precisam de mais apoio do governo. A opção por essas regiões mais pobres é um compromisso do meu governo, porque desenvolvimento econômico tem que vir acompanhado de justiça social. Para cada casa, o governo federal vai entrar com 25 mil reais como subsídio para a família que vai ter acesso a essa casa. E, além disso, uma família não terá de pagar mais nada. Se a casa custar mais do que os 25 mil, o que for investido pela prefeitura poderá ser cobrado. Mas, veja bem, a prestação não pode passar de 5% da renda familiar. Se uma pessoa ganha mil reais, por exemplo, ela vai ter de pagar até 50 reais. A gente sabe que as famílias que ganham até 1.600 reais por mês, só conseguem ter sua casa própria se o governo ajudar. Por isso, quem estiver interessado em participar do programa, deve fazer o quê? Deve procurar a prefeitura da cidade que fará a seleção dos beneficiados. Vai inscrever e vai selecionar. A prefeitura também terá de conseguir o terreno e investir no abastecimento d'água, na coleta de esgoto e nas ligações de energia elétrica.